Na verdade, isso é um braço do nosso estudo aqui do Hemocentro, que está visando comprovar a eficiência do plasma convalescente em quem está muito grave de Covid. Então, quem teve Covid e já se recuperou, veio ao Hemocentro e doou esse plasma para essas pessoas que estão graves. Dessas pessoas que fizeram a doação, nós avaliamos o tipo sanguíneo e a gravidade da doença que eles tiveram. Foi um estudo pequeno ainda, com 98 pacientes. Com isso, não conseguimos comprovar nenhum tipo de associação ainda. Apesar de que no nosso estudo, os pacientes que ficaram graves foram os pacientes do tipo AB. Mas pode ser que um tipo O, por exemplo, fique grave e um tipo A fique suave também, né? Exatamente, Natália. Acho que é importante para a população saber que esse não é o fator de risco mais importante. Temos fatores muito mais importantes, como a obesidade, como o diabetes, como outras doenças que realmente podem ter algum significado. Então, hoje em dia, o tipo sanguíneo não é suficiente para mudar a nossa conduta. É, a gente estava falando aqui, Juliana, do risco, por exemplo, de um grupo A começar a levantar a bandeira de que Ah, agora quem é tipo sanguíneo do tipo A tem que vacinar primeiro, enfim. Ainda não é a hora de se preocupar com isso. Esse estudo, doutor, ele deve ter andamento. É claro que tudo ainda é muito inicial, está tudo muito no começo, né? O que se espera comprovar com isso? E depois de se comprovar, isso serve para quê? Por exemplo, para a elaboração de um medicamento, de uma nova vacina. Isso serve para quê, esse estudo? Exatamente, Natália. Essa dúvida já existe há muitos anos, se o tipo sanguíneo poderia ter alguma associação com as doenças. Já se viu que sim, aparentemente, o tipo sanguíneo pode influenciar. Em doenças como o da coagulação, por exemplo, um estudo grande já saiu que as pessoas do tipo A podem ter até 25% a mais de fatores da coagulação no sangue como fator de Von Willem-Brandt. E isso poderia ser uma das causas que pode aumentar o risco da Covid nas pessoas do tipo A. Mas mais do que isso, isso serve para a gente para estudar a doença, para a gente entender o vírus, entender como ele funciona, como ele entra na célula e com isso poder fazer vacinas mais eficientes, medicamentos diretos voltados ao vírus. Então isso serve como uma arma muito importante no combate a uma doença tão grave como a Covid. De tudo, pelo menos até agora, a dica e a orientação é sempre a mesma, é se cuidar, fazer cada um a sua parte, né? Sim, a dica continua a mesma para todos os tipos sanguíneos. Quem é do tipo O, quem é do tipo A, continua então se protegendo, usando máscara e principalmente mantendo o isolamento social.